Pessoal, vamos falar sobre a Anatel que autorizou a Starlink a operar no Brasil, coisa muito boa essa notícia, embora eu ache que esse negócio de autorização toda é uma besteira, mas, de qualquer forma, antes disso do que o contrário. Essa notícia foi sugerida por Tirolês V8, Reverso ZN e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a Starlink, vocês sabem, é aquele projeto lá da SpaceX, do Elon Musk, uma empresa à parte, mas faz parte do grupo ali da SpaceX, em que eles colocaram um monte de satélites em baixa órbita para fornecer internet. Então, é um negócio que não é muito diferente do que já existe, já existe hoje internet via satélite, mas tem algumas diferenças que podem ser sensíveis. A primeira delas é que a latência é muito menor, porque a distância entre o satélite e a estação e a sua anteninha, a anteninha é essa coisa aqui, né? A distância é muito menor, então você não tem uma latência, não tem uma demora na transmissão muito grande, você consegue transmitir uma quantidade de dados maior. A única questão é que como o satélite fica baixo na atmosfera, você precisa, para ter linha visada, você tem que ter muitos satélites, né? E realmente a Starlink colocou uma multidão de satélites, acho que o plano final são 46 mil satélites ao redor do planeta da Terra, tem vários por aí, eles formam essas listrinhas assim, muito embora isso aqui seja só no momento da liberação, tá? Depois eles separam, eles ficam cada um num canto diferente, não ficam em fila assim o tempo todo, não. Isso é só que no momento que eles separam, eles são colocados na atmosfera por um foguete, e na órbita por um foguete, e a partir daí eles se separam e entram nas órbitas adequadas, né? E o que que estava acontecendo, né? A Starlink, ela já está atuando em vários países, e o Brasil é um dos países que ela pretendia fazer ainda na fase de testes, tá? Está tudo na fase de teste ainda, esses satélites. Mas já tem um monte de antena funcionando nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países da Europa, na Rússia, embora seja proibido na Rússia, já tem antena lá, o pessoal compra a antena fora e leva pra Rússia, e funciona, né? Porque o satélite está no céu, você está com a antena, funciona perfeitamente. Então, a Anatel estava sentando em cima disso daí, não queria provar, porque teve despacho da Anatel falando sobre, não, porque a poluição do céu e não sei o quê. Porra, para com isso, cara. O nego acha que o Brasil tem alguma relevância pra nego decidir essas coisas? Para com isso, cacete. O satélite já está lá, não vai fazer diferença nenhuma você aceitar ou não aceitar isso. Já vai ter os satélites em órbita, inclusive, em cima do Brasil. Então, é uma besteira completa. Aquele negócio típico de burocrata, né? O cara acha que tem um poder sobre o mundo real. Não, meu amigo, o único poder que você tem é de rabiscar papel. E é um poder que está cada vez menos importante. Pode ter certeza que cada vez mais é irrelevante esse tipo de coisa, se aprova ou não aprova. Mas, infelizmente, ainda é melhor fazer as coisas com aprovação. Ainda dá menos dor de cabeça fazer as coisas com aprovação da Anatel. Então, isso é uma boa notícia. A gente consegue essas anteninhas agora pra ter internet aqui. É uma boa notícia por que isso, né? Embora essas antenas sejam relativamente caras, tá? Não é barato esse Starlink. Você vai pagar na faixa de... É 500 dólares, o que deve dar em reais. 2.500 reais pela antena. E o plano mensal lá nos Estados Unidos é 99 dólares, o que daria 500 reais por mês pela internet. Então, é um valor alto, não é um valor baratinho. Mas é aquele negócio. Você vai ter uma internet de alta velocidade, de baixa latência. Dá pra jogar joguinho com essa internet. Quem tem internet por satélite sabe como é que é. Não dá pra jogar jogo porque a latência é tão grande que você mexe no comando, demora um tempinho pro comando ir lá no servidor e voltar. Você não consegue jogar o jogo direito, não funciona desse jeito com internet via satélite. Dá pra você falar, dá pra você assistir vídeo. Coisas que são num sentido só, você consegue fazer. Mas coisas que tem comunicação nos dois sentidos, fica muito lento porque a latência é muito grande. Com a Starlink você consegue jogar. Em qualquer lugar do Brasil, qualquer buraco que você for, você consegue botar uma antena dessa e ter uma internet de qualidade. Então, isso realmente é um ganho muito grande. É uma vantagem enorme para um país como o nosso. Que aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Sudeste, em grandes capitais, no Brasil todo, na verdade, não vai ter nenhum grande ganho. Porque você já pode contratar uma internet via cabo, muito mais barato, com a internet com uma velocidade muito mais alta e coisa e tal. Então, não vai ter grande vantagem para quem está em cidade. Agora, para quem está no interior, você pode ter certeza. Tem muito caso de gente que mora em cidade pequena, que a internet é ruim, ou que mora em fazenda, que mora em sítio, em lugar afastado, que não tem operadora de internet que chegue lá. Para essas pessoas vai ser uma excelente novidade. E o próprio governo brasileiro está falando sobre a questão de levar essas antenas para locais extremos, para meio da Amazônia, para escolas no meio do nada e coisa e tal, para ter internet lá. E eu acho isso positivo. Como eu falei para vocês, do ponto de vista libertário, o Ancapistão requer informação ampla e disponível para todo mundo. Então, o quanto antes você tiver comunidades desse tipo tendo acesso à internet, melhor, mais rápido o governo vai se tornar desnecessário nesses lugares. Então, é realmente uma coisa muito positiva. Aqui, essa reportagem está falando sobre um tipo de antena mais robusto, porque isso é um problema. Essas antenas foram feitas para... Elas são bem robustas. O pessoal já fez teste nisso aí. Elas funcionam muito bem, suportam o clima muito bem. Mas é lógico que aqui no Brasil você tem o problema do calor. Na Amazônia é muito quente. Em vários lugares do Brasil, na verdade, é muito quente. Aqui no Rio de Janeiro é muito quente. Então, é preciso ter um dispositivo que suporte alta temperatura, que suporte rigores físicos. Então, tem esse tipo de coisa já também para ser usado na Amazônia. É uma boa notícia. Vamos ver quanto tempo leva para realmente, de fato, a gente começar a receber as antenas. Vocês sabem, a Starlink, ela já abriu a compra. Então, você pode entrar aqui no site, botar o seu endereço e solicitar a sua Starlink. Eu já fiz isso. Já paguei. Eles cobram uma taxazinha inicial aqui. Eu nem lembro quanto é que era. Mas eles cobram uma taxazinha inicial. Enquanto não está disponível. Quando estiver disponível, eles vão cobrar o resto. E daí vão instalar a antena. Eu vou tentar instalar aqui no meu prédio no Rio de Janeiro. Eu não sei se vai dar certo ou não, tá? Mas eu prometo manter vocês informados. Por que eu estou fazendo isso? Não, eu já tenho internet aqui em casa. Internet boa. Não preciso disso. Mas ter uma internet via satélite é uma coisa interessante por uma série de motivos. Vai que amanhã o governo comece a fazer censura, tipo a China aqui. Você tem mais um caminho para sair da internet local do país e acessar sites fora daqui. Enfim, é uma experiência. Quanto mais informação, melhor. Obrigado por assistir o vídeo. Até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.